5 horas, 15 minutinhos de volta ao vivo com o Magazine nessa segunda-feira. Ó, gente, semana tá só começando, então tem muita coisa legal pra acontecer aqui ao longo do nosso programa, tá bom? E agora chegou o momento de brincar, de interagir com você que tá em casa. Nós começamos hoje mais uma brincadeira aqui, a gente quer saber quantos macarrões gravatinhas tem aqui dentro, ó. Aquele macarrãozinho gostoso, sabe? No formato de gravatinha mesmo. E aí a gente colocou vários aqui e a gente quer que você que tá em casa acerte o número. E parece pouco, né? Ó, a gente olhando assim, só que não é não, viu? Tem bastante macarrão aqui dentro. Então liga pra gente, 21, 23, 10, 20, toca, toca, telefone. Oi, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Um homem por aqui, qual é o seu nome? Jean. Jean, e você fala de qual bairro, Jean? Tancredo Neves. Tancredo Neves, obrigada pela participação. Jean, seguinte, você tava acompanhando o Magazine desde o início? Sim, desde o início. Ah, você viu que então uma telespectadora ligou no comecinho do programa e falou o número. Você lembra? Lembro. 270 ela falou. É isso mesmo. Olha, tá ligadinho, né, Jean? Então, ó, é mais que 270 e menos que 350, tá? E agora, você vai ter que me dar esse palpite. Pra você acertar. Leva 50, Jean, bora? E aí? 275. Será que são 275 macarrões gravatinhas que tem aqui dentro? Vou começar contando, então. Tô brincando, Jean. Pera lá. Rapaz. 275. Será que é? É, você tá com alguém aí? Tô, eu com a minha esposa. Qual o nome dela? Márcia. Márcia, um grande beijo pra você, Márcia. Ela ajudou nesse palpite ou foi só você? Não, ajudou. Ela deu o senhor dela aqui também. Ajudou, sim, né? Jean, quero te dizer que... Chegou perto, mas ainda não é o número exato que tem aqui. Puxa vida. Mas, olha, obrigada pela sua participação, Jean. Obrigada também a participação aí da sua esposa que tá do ladinho. Um grande beijo pra vocês. É mais que 275, gente. É mais. É um pouquinho mais que 275 e menos que 350. Então você que tá em casa, vai pensando aí no número. E depois a gente volta a interagir e brincar com você que tá em casa. Mas agora, chegou o momento de mais uma receita daquelas gostosa. Bora pra cozinha. Tem um bolo invertido de abacaxi mais saudável, com farinhas diferentes. Mas, olha, antes da gente ir pra receita que você tá vendo agora, vamos ver como ficou a receita que a gente preparou no primeiro bloco, que foi a quiche de cebola roxa. A Sandy preparou aqui, colocamos no forno e agora, olha só. Hum, que lindo, saindo do forno. Cheiroso, cheiroso, olha só. Dordinha. E como sobe, né, Sandy? Isso, subiu, tá pronto. Tá? Aí espera um pouquinho, espera esfriar, pra você desenformar. Aqui, deixa abaixar, ó, porque como é uma receita base de ovo, só desenforma ela fria, porque a massa é muito sensível. Entendi. Então deixa ela ficar de morna pra fria e você tira. Se você tira quente, ela vai desmontar tudo. Vai desmontar. E, gente, ficou uma delícia, eu comi um pedaço inteirinho. E agora vamos pra mais uma receita. Bolo de abacaxi que a gente ama aqui em Manaus, né? Só que, normalmente, assim, os que eu já experimentei são aqueles que são caramelizados, com bastante açúcar e farinha de trigo. Esse é diferente, a farinha e o açúcar utilizado também. Exatamente. Aqui eu optei pela adoção de sucralose, é um bolo diet, né? Ah, tá. É bom pra quem é diabético também. E você pode usar o xilitol, só que eu acho que o xilitol, até por acesso, quem quiser comprar, compra, mas ele é bem mais caro, né? Esse aqui é qual que você falou? Adoçante à base de sucralose. 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 Então ele é bem fininho, né? Ele é bem fininho, e ele tem o poder de adoçar muito grande e não deixa sabor residual, que é o mais importante numa receita daí. Não deixa aquele amargor que às vezes a adoçante deixa? Não. A estérvia deixa, o aspartano deixa, até porque não são adoçantes pra culinária, mas você tá comendo mato aqui no finalzinho. O sucralose não te dá sabor residual. Então, pronto. E as farinhas que vamos utilizar? Nós vamos utilizar, eu optei pela farinha de castanha de caju. Não é a torrada. Se você comprar uma farinha de castanha de caju torrada, o bolo vai ficar muito forte. Tem que ser aquela mais branquinha, crua. A gente encontra ela com mais facilidade, tá? Farinha de aveia, farinha de coco, varia muito a cor. Essa daqui é mais que a imagina, mas tem umas farinhas mais brancas. Posso cheirar? Tem cheirinho de coco? Tem, é de farinha de coco. Hum, que delícia. Delícia, né? Só o cheiro já é maravilhoso. Caso não ache, fande, é caro farinha de coco, ok. Usa coco ralado. Só que aí vai diminuir a quantidade de gordura, porque o coco ralado já tem gordura. Tá? Se botar coco ralado, não bota a quantidade de gordura do óleo que a gente vai colocar no bolo. Tá certo. Aqui nós vamos utilizar vinagre. Eu utilizo de maçã orgânico, mas pode ser qualquer tipo de vinagre. Vinagre? Vinagre porque ele é um conservador natural. Não é nem pela acidez, é porque ele conserva o bolo e ele ajuda, ele reage com o fermento, faz liberação de bolhas. Aqui, óleo de coco. Sandy, óleo de coco é caro. Você pode utilizar a manteiga aqui, pode utilizar, não tem? Ou usa óleo de girassol ou de milho, que são suados. Girassol ou milho? Aquele de sódio que às vezes a gente utiliza? Não, e ele dá um sabor muito ruim no bolo também. E não é muita quantidade, são apenas 4 colheres de soco. Então tem que colocar pra dar uma emocionada. Eu uso demoldante porque a massa, ela é uma massa muito sensível. Aqui nós temos 4, eu vou falando e vou preparando, tá? Você pode fazer na batedeira, tá? Ou pode fazer na mão também, não tem problema. Eu sou mais da... Adepta da mão. Adepta da mão. É bom que já vai trabalhando o muque, né? O braço. Aí nós temos aqui, eu gosto de bater com o fuê, primeiro os ovos. Aí nós vamos colocando as farinhas, tá? O adoçante vai por último. Farinha de castanhas. Se você quiser fazer com farinha de amêndoas, fica extremamente saboroso porque ele não vai aromatizar o gosto da castanha de caju. Esse bolo, você vai ver, Luz, que ele fica um pouco pesado, tá? Não fiquem com medo. Não fica como aquela massa de bolo que a gente costuma fazer. Aquela massa que você põe, o chifrui, é. Na hora que você bota a farinha, ela não tem essa viscosidade contínua. Quando você coloca a farinha, o que a farinha já vê que são mais pesados, ele vai dar uma... Muda a consistência, né? Muda a consistência. Mas olha, apesar de aparentemente a massa ficar mais pesada, é um bolo mais sensível. É, verdade. Mais sensível no sentido de... De você ter que ter mais cuidado. Por isso a Sante trouxe duas opções aqui de formas que podem ser utilizadas, né? Sim, sim. Que é de fundo removível, porque afinal de contas essa do abacaxi a gente precisa mostrar o fundo do bolo, que é o charme, né? É verdade. Uma coisa que vocês podem fazer, quem não tem forma de silicone, eu gosto muito de trabalhar com forma de silicone com massas mais sensíveis, é utilizar papel manteiga, tá? Unta a forma, se você não tem a de fundo removível, unta a forma, bota o papel manteiga, unta de novo, que aí você consegue virar. Unta por cima do papel manteiga. Só que toma cuidado, porque na hora que você puxar o papel, tem que puxar com toda a delicadeza do bolo, justamente por ser uma massa com muito grão, né? Muito organiginosa e não ter glúten. Não vai ter liga. Porque o glúten que dá a liga. É. Um adoçante, parece muito, né? Mas na verdade é muito ar, ele ocupa muito espaço. E não é pesado. Esse é um adoçante que a gente consegue achar com facilidade. Eu até falo, quem quiser comprar adoçante, compra por quilo, tá, gente? Sai muito mais barato do que comprar naqueles potinhos. Tipo em empório, né? É. Comprem por quilo. Tem supermercado que vende já o pacote do quilo do adoçante. Ó, pesado. É. Quem não tiver muque, vai pra batalhão. Ela tá até sujando aqui. Por que que ela vai ficar assim? O abacaxi, ele vai entrar na massa, mas só depois a gente decorar o bolo. Ah, é só na decoração? É. Não. Uma parte do abacaxi vem pra cá. Então ele vai liberar líquido. Então vai ser como se tivesse o suco do abacaxi no bolo. Deixa ele aqui. Eu gosto de utilizar essa daqui. Eu vou utilizar as duas porque ela tem um apoio. Vou usar um demoldante. Quem não tiver demoldante, pode passar manteiga bonitinho, polvilha, farinha de aveia, tá? Normal como se fosse um bolo. Vai ser farinha de trigo, farinha de aveia e manteiga. Ó, eu gosto do demoldante que é praticidade, né? Ah. Aqui eu não vou ter pena de utilizar. Tá bom que é branquinho, dá pra ver, né? Não tem pena de utilizar o... Aqui nós vamos fazer assim, ó. Só pra enfeitar. Põe as fatias do abacaxi. Isso. O que sobrar, nós vamos cortar e colocar no bolo. Que aí vai ter o bolo enfeitado em cima, mas dentro da massa nós vamos ter... Quando eu vi esse abacaxi na geladeira, eu falei... Ah, abacaxi! É muito bom, né? Aí a Dali falou, ah, da receita. Aí eu falei, ah, será que eu posso roubar? Ela não sei. Vai que tá na quantidade exata. Tá na quantidade exata. Ainda bem que eu não roubei, então. Não é a sandia mexer aqui e ia ver... Opa, tá faltando uma fatia do abacaxi aqui. Uma vantagem que nós temos na nossa região é que o nosso abacaxi é muito doce. Pois é, porque, gente, o abacaxi daqui não tem condição. Não tem. É muito maravilhoso. Não tem comparação com nenhum lugar. Eu já fui pra São Paulo pra fazer curso. Eu olhava o abacaxi, porque ele é abacaxi branco. Só de olhar já me dava um negócio aqui na garganta. É bem ácido, bem ácido. Tanto que lá, esse bolo invertido, ele é caramelizado primeiro. É diferente do nosso aqui, que o nosso fica mais doce, né? A gente tem que caramelizar porque o abacaxi lá é muito ácido. Ela não ajuda, né? Aí aqui, ó. O abacaxi mesmo eu vou soltar. O líquido. Aqui tá pronto. É só... Ó, tá vendo que vai ficando mais molhadinho? Ai, Sandy, não tô achando que vai ficar uma consistência legal. Você pode deixar um potinho com água do lado. Pode colocar água na massa? Pode. Vai colocando uma colher de sopa. Aí, ó. Eu vou mostrar pra vocês como é que tem que... É, ó. A consistência. Olha aqui, ó. Nem precisa de água, né? Porque também varia muito dos ovos, né? E da quantidade de suco do abacaxi também. Eu aconselho a utilizarem ovos grandes. Se for pequeno, utiliza... Aqui tem quatro ovos juntos, né? Então, se não... Ah, meu ovo que eu comprei é pequeno. Então usa quatro ovos e uma clara. Não a gema. A clara. Olha aí, ó. A textura. Já mudou completamente. Agora eu vou mexer com... O fermento, ele vai reagir com o vinagre. E aí, só misturar. Só misturar e botar no furo. Preparar aquele café com adoçante. Ou sem açúcar. Tem pessoas que bebem completamente sem adoçar, né? Eu ainda não consigo, ó. Depois que você começar a apreciar mesmo o café, você não sente isso por causa do açúcar. Mas eu sou mais obesa, que adoro aquele cafezinho com... Com adoçante mesmo. Com adoçante, né? Com adoçante. Até com açúcar. Eu também não... Eu não fico me prendendo, né? Porque eu vivo uma vida saudável, porque eu também não vou deixar de tomar um café com açúcar. Hoje você tem mais controle e mais equilíbrio, né? Com certeza. Aqui, ó. Textura linda. E vamos colocar. Aí o nosso forno, inclusive, já tá pré-aquecido, né? Por conta da torta que a gente assou no primeiro bloco. Essa aqui é uma receita de sucesso lá do Comidinhas. As minhas clientes pedem demais. Olha aí que maravilha. Então, gente, inclusive quem quiser fazer encomendas, né? Tem... É por semanas, né, Sandy? É. Eu vou trabalhando com encomendas por semana. Ou de repente quer experimentar um desses pratos diferentes, de lanches. A Sandy tem muitas outras opções, além dessas aqui. Sim, sim. E, ó, vai ter novidade pro Dia dos Pais. Ah, é? Bastante sobremesa. Tem muita procura nessa época por sobremesas diet. Gente, né? Até porque tem muitos papais... Muitos papais diabéticos. Tem muitas pessoas que têm diabetes, né? E aí é difícil encontrar produtos prontos pra esse público. Quanto tempo? Mais ou menos 40 minutos. Cheirou a bolo... Já pode tirar. Vou passar os ingredientes, então. Bolo invertido de abacaxi pra você preparar na sua casa. Você vai precisar de um abacaxi cortado em rodelas. Quatro ovos, de preferência grandes. Se forem pequenos, acrescenta mais uma clara. Uma xícara de farinha de amêndoas ou de castanhas. Meia xícara de farinha de aveia. Meia xícara de farinha de coco. Ou, se não tiver, coco ralado. Quatro colheres de sopa de óleo de coco. Ou você pode utilizar manteiga ghee. Ou pode utilizar óleo de... Girassol ou milho. Girassol ou... Milho. Milho. Uma xícara e meia de adoçante, tá? Para forno e fogão. Meia colher de sopa de vinagre. Uma pitadinha de sal. E uma colher de sopa de essência de baunilha também. Você pode colocar ou não. Nesse caso, a Sanji não colocou, porque já tem bastante o gosto do abacaxi, né? E duas colheres de chá de fermento químico. Aquele tradicional para bolo mesmo. Se precisar, se você achar que ficou muito seco, seu abacaxi não estava dando muito suco, aí você coloca um pouquinho de água. Se precisar. Geralmente não precisa. Ó. Ah, vamos provar o queijo. Olha só, vou botar de novo aí a arte para vocês tirarem foto, tá certo? Quem de repente não conseguiu anotar enquanto eu falava, agora pega o celular, tira aquela foto para você já ter aí a receita. Lembrando que a receita também vai estar no aplicativo, tá gente? A Crítica Play. Depois se você quiser rever o modo de preparo, passo a passo, ou até os ingredientes mesmo, você pode acessar lá. E se quiser comprar pronto, é só encomendar da Sanji. Com certeza. E agora... Deixa eu chegar a minha mão. Cortar aqui. A chazinheira adora lavar a mão, lavar, 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 lavar o tempo todo, o tempo todo. Eu até queria que essa pia fosse de cá, que ia poupar um trabalhinho, ó. Olha só. E assim, apesar de ser uma massa diferente, né, uma massa mais pesada, ela ainda fica fofinha, não fica aquela massa dura, seca. Agora você imagina a quantidade de fibra que tem aí. Verdade. Coisa boa. Você vai comer e vai se sentir saciado por mais tempo, né? É. Uma dica também, lembra do casamento da Kish? Uma coisa que combina muito com abacaxi são raspas de limão. Então você pode pegar a raspa de limão antes de finalizar a massa e botar no bolo. Não deixa chegar na parte branca, senão vai amargar o teu bolo. Nossa, fica muito bom. É muito refrescante. Meu Deus! Muito bom! O sucesso lá de que me dizia esse bolo... E ele não é seco, ele é moradinho. Muito bom! Salve, gente! Muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você. Por ter passado essas receitas. Por ter passado essas receitas. Por ter passado, que eu tenho certeza que, né, vai motivar muitas pessoas que estão em casa acompanhando. Amém! Adorei, sucesso! Quem quiser fazer encomenda, o telefone apareceu aqui. E pode voltar com mais receitas saudáveis agora. Só chamar que eu venho. Já está intimada. E olha, vou comer mais um pedacinho do bolo aqui, porque no próximo... Ah, pode falar. Quero mandar um beijo pro Cafofo do Amor, minha querida espada do Peladão. As meninas que participaram com ela do Peladão. Um beijo, meus amores. E olha, a gente volta já já com mais Magazine. Tem novidade especial pra vocês. Não sai daí. E olha, a gente volta já com mais um pedacinho do Peladão.